Fazer a coisa acontecer, porque senão vocês ficam esperando os outros irem e ninguém vai. Ninguém vai. Eu eventualmente entro, levanto um pouco, mas quando eu saio o negócio cai. Então tem que ter trabalho, tem que ter dedicação, tem que ter atenção e atenção com o outro. Vamos estar no meio de uma floresta, com criaturas mitológicas, com Dionísios, com fadas, com faunas. Música 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 Música